Pelas lentes da propaganda norte-coreana, ele lembra o satisfeito vencedor do concurso de melhor emprego do mundo. Cada vez que aparece em público, parece maravilhado descobrindo o país fabuloso que os pais construíram só para ele. Um país no qual faz um pouco de tudo. Projeta um novo bairro de Pyongyang, posa de guarda-vidas da juventude norte-coreana, prova os biscoitos que logo vão inundar os mercados do regime, supervisiona o crescimento dos pintinhos nas granjas estatais e até dá instruções aos cabeleireiros do país. É um trabalho exaustivo, mas ele ainda encontra tempo para testar as últimas novidades do Parque de Diversões da capital. Essas imagens absurdas, divertidas, mas também apavorantes, são as únicas que temos para tentar entender esse jovem que controla uma potência nuclear. Como Kim Jong-un não concede entrevistas, através de depoimentos de pessoas que o conhecem bem, este documentário tenta traçar um perfil do jovem ditador. A viagem começa no coração dos Alpes suíços, em Berna, a capital do país. Aqui fica uma das principais comunidades de expatriados norte-coreanos. É uma comunidade discreta, mas suas atividades chamaram a atenção de um integrante do consórcio internacional de jornalistas investigativos. Isso explica históricamente, a Suíça, país neutro, a Suíça, país de ONU à Genève, das organizações internacionais. E os nord-coréens têm sempre, por isso, acesso à Suíça. Uma pesquisa em documentos administrativos suíços revelou a existência de um certo senhor Pak, para quem a Embaixada da Coreia do Norte na Suíça solicitou um visto e um posto em Berna, em 1992. O pedido incluía o nome de três crianças, Sho, Hoon e Mihiang. Os nomes foram levemente alterados, mas as datas de nascimento eram idênticas. Os filhos do senhor Pak são, na verdade, os do ditador norte-coreano Kim Jong-il. A estranha família passou um ano vivendo na Embaixada, num bairro residencial. de Berna. Sho, o mais velho, foi estudar numa escola internacional para filhos de diplomatas e empresários. Um foi para uma escola pública. Ele falava alemão com os colegas. Nos primeiros meses, foi avaliado como brigão e solitário, até que conseguiu fazer alguns amigos suíços e se adaptou à escola. O que é 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 Nessa época, a família Pak se mudou para um apartamento comum perto da escola. É proibido visitá-lo, mas há fotos disponíveis no site da agência imobiliária que revelam uma casa de família de classe média. Nesse bairro, as crianças tinham uma vida mais livre e tranquila com os amigos. Elas tinham aulas de democracia suíça na escola e chegaram até a visitar o parlamento suíço. As fotos do jovem Pak Hun são bem diferentes da imagem que temos de Kim Jong-un. Como saber se se trata do mesmo homem que passou toda a adolescência na Suíça? Especialistas compararam as duas imagens. Proporções faciais, orelhas, dentes. Não há margem para dúvidas. Além disso, o serviço secreto suíço descobriu outra pista. Uma norte-coreana chamada Ko Yun-hi viajava regularmente à Suíça num avião particular. Os agentes suíços que a seguiam suspeitavam que ela contrabandeasse metais preciosos, mas a verdade era bem diferente. Então, ela chegava geralmente 2, 3, 4 meses. E ela dormia na casa também, mas ela fazia muito regularmente também de virar shopping na grande capital europeia. Ou então, havia reuniões de famílias que foram organizadas. Ela me reportou uma reunião de famílias que teve lugar em Interlaken, em um hotel, por exemplo. Durante os anos 90, a vida privada de Kim Jong-il era segredo de Estado. Ninguém sabia sobre as três amantes e os quatro filhos dele. E quando a saúde do ditador começou a piorar, os vizinhos da Coreia do Norte começaram a se preocupar com seu sucessor e com o que aconteceria se ele morresse repentinamente. Mas a reservada família já tinha tomado a decisão havia muito tempo. O filho primogênito, Kim Jong-nan, teria sido o sucessor natural na tradição confuciana. Assim como Kim Jong-il, herdou o poder do pai. Mas Kim Jong-nan cometeu várias gafes. Entre elas, uma prisão constrangedora em Tóquio, com passaporte falso. Ele queria visitar a Disneylândia com a família. O segundo filho, Kim Jong-shu, educado na Suíça, era considerado delicado demais, até feminino, pelo pai. Kim Jong-un era o caçula, mas também era filho do grande amor de Kim Jong-il, Ko Yun-hi. E a ex-dançarina tinha um papel significativo nos bastidores do poder. E a ex-dançarina tinha um papel significativo nos bastidores do poder. Em 17 de dezembro de 2011, a Coreia do Norte estava em prantos. Kim Jong-il, o sol brilhante do século XXI, tinha morrido alguns dias antes. Era hora de a máquina de propaganda do Estado preparar a encenação do funeral. A cerimônia também foi a confirmação da ascensão ao poder do filho caçula, revelado à Coreia do Norte e ao resto do mundo, um ano antes. Kim Jong-il was ruling the country, ou, you know, basically had senior position in the country for quite some time before he became the leader. At least 10 years, um, that he is, he was involved. And Kim Jong-un, I think he all came very suddenly. Um, they did, the propaganda, they did a bit of going back and sort of trying to create a story about how he was being trained many years in advance. But that wasn't the case at all. I mean, the fact of the matter was that his father, um, had, had the first stroke, and that's when they started becoming concerned about succession. And then he died quite suddenly. And I think the young fellow was not ready. There was a plan, I think, to have him become the next leader. But I imagine they were thinking five, ten years, not one year. And so, you know, I think it was very clear from the funeral and everything, you know, the way he looked and the way he was behaving, that he was in shock and not really ready to take over. Os problemas de Kim Jong-un já tinham começado. Será que os velhos generais reunidos em volta do caixão do pai dele vinham com otimismo um líder tão jovem? Kim Il-sung, o fundador da nação, ganhou legitimidade ao liderar a guerrilha anti-japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Kim Jong-il foi o segundo no comando do regime durante cerca de 15 anos. E assumiu o poder depois de 50 anos de governo do pai. Já Kim Jong-un tinha apenas 26 anos. Nenhuma experiência ou notoriedade. Então, para manter o pulso firme, ele embarcou num expurgo monstruoso. O regime precisava ser representado por uma nova geração. O regime precisava ser representado por uma nova geração. E o que a gente tem que ser representado por um grupo. E o governo do povo. I think that there probably is a lot of internal churn there because what seemed to be clear is that after Kim Jong-un did take power, he was trying to move some of the business concessions and the political power in the military that his father put there. o seu pai acreditou na política de primeira militares, e mudou-o para o Partido, ou pelo menos balançou o Partido e o Militário. Todos os generais que estavam com o Kim Jong-un por causa do pai do seu pai na processão de funeral, estão todos saídos. Nenhum deles estão saídos. Então, muito claramente, ele está saindo de um grupo e está tentando trazer um novo grupo. A vítima mais famosa do expurgo estava atrás de Kim Jong-un durante o funeral. É o tio dele, Shang Tsong Taik, casado com a irmã de Kim Jong-il. Desde os anos 70, Shang Tsong Taik estivera no centro do poder. Os irmãos dele eram generais poderosos, e ele próprio ocupou vários postos importantes nas Forças Armadas e na economia. Quando a saúde de Kim Jong-il começou a preocupar, seu nome surgiu como um possível sucessor, ou ao menos um regente para o jovem filho do ditador. Dois anos depois de chegar ao poder, Kim Jong-un decidiu que o tio não era mais necessário, e mandou executá-lo, assim como a maioria de seus parentes próximos. Kim Jong-un dizia que ele era muito inteligente, e ele gosta muito de humor, e ele gosta muito de seus irmãos, e ele é um talento muito grande. E ele é um talento muito excelente. Ele é um talento muito excelente. foi a declaração escrita que surgiu, explicando por que ele tinha sido morto. No passado, na Coreia, quando essas coisas acontecem, acontecem muito quietamente. É um acidente de carro, ou uma doença, e não há muita explicação. Mas nesse caso, uma explicação muito clara, em muitas maneiras, expõe as vulnerabilidades dentro da Coreia. Segundo a acusação, Shang Tsong Taik queria derrubar o regime. Era uma admissão tácita de conflito no coração do poder. Ele também foi acusado de ser um marido infiel e um comunista corrupto. E os boatos sobre a sua preferência por moças jovens foram confirmados pela imprensa oficial. O passado, o que o tempo de Para que sua ascensão ao poder tivesse sucesso, Kim Jong-un decidiu usar o terror para subjugar a velha guarda do regime. Em seguida, concentrou todos os postos-chave e se cercou daqueles que eram leais a ele. Eu acho que Kim Jong-un está em charge. Eu não acho que há puppets behind ele, porque eu acho que o sistema é designado para apenas ter uma pessoa em charge. E todos devem demonstrar sua personalidade para ele, para que ele survive. 20 milhões de coreanos moram em Seul, a capital da Coreia do Sul. 20 milhões de pessoas mais obcecadas com o próprio sucesso do que com Kim Jong-un. No entanto, uma análise mais atenta revela que Seul está pronta para a guerra. O controle militar sobre a cidade faz dela uma fortaleza inexpugnável. Uma vasta rede subterrânea foi concebida como abrigo contra um possível ataque do norte. Mas ninguém repara mais nas máscaras de gás e nas rações de emergência disponíveis nas estações de metrô. O que é isso? A fronteira norte-coreana fica a apenas 30 quilômetros de distância. É uma zona desmilitarizada e intransponível de 2 quilômetros de extensão, com centenas de milhares de soldados de cada lado. Seul está ao alcance de um disparo de canhão. Os soldados do sul conseguem ver os aldeões do norte. Ao contrário do pai, Kim Jong-un inspeciona pessoalmente os postos avançados, que são a maior ameaça a Seul. O que é isso? O que é o mesmo tempo que o seu destino é um bom? Eu acho que tem uma boa ameaça de um grande a verdadeira. Kim Jong-un fez sua primeira aparição na propaganda norte-coreana um ano antes da morte do pai. Ele recebeu a patente de general do exército, sinal de sua chegada ao centro do poder. Na Coreia do Norte, poder é sinônimo, antes de tudo, de exército. Eu acho que ele atendia, por um período de tempo, talvez seis meses, um dos militares acadêmios. Eles têm dado ele alguns títulos, e, claro, o modo que eles estão criando o mito é que ele planejou o chônun-sinking e o shelling do Wai-Pi-Do. Então, eu não acredito que ele tenha nenhuma experiência credível, mas eu acho que eles estão tentando criar esse mito. Você sabe que ele foi dado o título de 4-star general em uma das Assemblées, quando eles estavam fazendo a transição. Mas não há experiência que nós conhecemos. A propaganda diz que ele é um especialista artístico, e ele é um especialista artístico. Então, eles tentam criar um mito ao redor de ele que mostra que ele é um grande guerreiro, um grande homem militar. E eu acho que, para a militares na Coreia, eles provavelmente não gostam disso. Você sabe que esse jovem com experiência sem experiência, de repente, ganha quatro estrelas. E ele é considerado um dos primeiros militares do país, mesmo que ele não tenha experiência. O exército norte-coreano conta com mais de um milhão de soldados e seis milhões de reservistas. Inspeções para elevar o moral são uma obrigação diária do grande líder. Mas as centenas de aeronaves e os milhares de tanques herdados da Era Soviética estão obsoletas. E aí, gente, vindo a 40 militares do nosso país. E aí, gente, vindo para o março. E aí, gente, vindo a 20 militares do de borda com a DMZ, você não precisa de um sofisticado macho, você precisa de manpower, ...multiple rocket launchers... ...I mean, within 90 minutos, it could be a disaster, so... ...and then there's also the asymmetrical side... ...I mean, we're looking at the military in a conventional sense... ...with conventional weapons, and then we're saying... ...oh, the priority's been the missile and the nuclear program, absolutely... ...but there's also asymmetrical warfare, looking at other capabilities... ...like cyber capabilities and what have you... ...and elements of weapons of mass destruction. It's not only nuclear, but you've got biological programs, you've got chemical programs. So, I think this is a government that's invested heavily in their military... ...but it doesn't always... I mean, we all have to care about North Korea. Let's be practical. North Korea has nuclear weapons. It's the ninth nuclear weapons state. The assessment is from six to twelve, maybe even more nuclear weapons, right? And they're developing their programs. They have a uranium enrichment program to build nuclear weapons. They have missile systems. They have the SCUD, they have the NO-DONGs, they have the TYPO-DONGs. They're building the KN-08, which is an intercontinental ballistic missile... ...which is a mobile missile, solid fuel, so it's great capabilities. So, North Korea is persisting with their nuclear program, their missile program... ...and the prospects of proliferating some of that, selling some of that material. The program nuclear was the biggest project of Kim Jong-il. His son decided to take it forward and even intensify their development. In the U.S. 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 In the United States, there have been a great way to intimidate its Pokemon' people in the United States, of which the country was involved in the US military. In the U.S. In the U.S. In the U.S. In the U.S. o governo americano acompanha de perto a crise coreana e mantém até hoje 30 mil soldados no lado sul da zona desmilitarizada. Crises e cenários de gerenciamento de crise são constantemente reavaliados. Essa demonstração de força é encarada por Pyongyang como uma ameaça direta à sua sobrevivência. A Sadam end, todos os líderes que não tiveram nuclear weapons, que não tiveram agreements com a U.S., ou que o povo rebebeu, em Ceaușescu's caso, eles não querem terminar em esses casos. E quando eles olham para a South Korea, eles não acreditaram que eles vão ser criados a futuro em South Korea. E, claro, a democrática South, que tenta de julho de seus próprios presidentes, eles não podem imaginar o que eles vão fazer com a North Korea e, para a regime, given as atrocidades e crimes contra a humanidade que eles têm cometido. North Korea's goal é, se você for, a place North Korea em uma situação so que ninguém no resto do mundo would dare atacar North Korea. Having said that, while the media today has tremendous focus on this question, can North Korean missiles reach Alaska or California or wherever, in reality, North Korea today has the capability of transferring weapons of mass destruction anywhere in the world through its trading companies, their affiliates, and a very sophisticated shipping network. So, North Korea already has the ability, worldwide, to deliver WMD anywhere. A Coreia do Norte já é uma ameaça nuclear. Mas o país também está desenvolvendo uma das unidades de guerra cibernética mais avançadas do mundo. Ela já atacou o sistema financeiro sul-coreano, assim como os estúdios da Sony nos Estados Unidos, após o lançamento de uma comédia que zombava abertamente de Kim Jong-un. A Coreia é um dos Estados Unidos, Você sabe, many of us who have negotiated with North Korea, and I'm one of, certainly one of them, I have great respect for their capabilities. But those who have not spent much time in North Korea or dealing with the North Koreans, they say, look, this is a country that can't feed its people. If you have nourishment going on and so forth, and you have this economic development, which is minimal, if anything. I mean, the public distribution system doesn't work. You compare North Korea to South Korea, I mean, there's no comparison. I mean, South Korea is a modern country that has significant GDP and per capita income is high. And North Korea since the 60s has just gone down and down, having been at a high level at one point and going down and down. So they've not done that in that way. But they have, but we should never underestimate their capabilities. When they put their mind to it, they're very effective. when they put their mind to a nuclear program, they're very good. No one, many people said they could never have a uranium enrichment program with spinning centrifuges. That's sophistication. Of course they could. Missile delivery systems, of course they could. You mentioned cyber. I'm of the school. Yes. If they put their mind to it, they don't need an internet system per se. They need people who are focusing on cyber technologies, the tools necessary and how you do that and so forth. and they're very good when they put their mind to it. So I have high respect for the North Koreans when they focus their attention and put the resources behind it on capabilities, building capabilities. One thing every North Korean leader has understood and he does as well, I think, if they lower their guard in their perspective, if they lower their guard, they will be treated by the major powers as the used furniture of history. They'll simply be discarded, walked over, ignored. Otherwise, why pay any attention to them? So they have to make sure that people care about them, that people don't see just a dark spot on the map, which is a favorite thing that we show, but understand that this is a real, operating, not failing country with 24 million people that are somehow going to continue to exist and become more vibrant in Northeast Asia. That's a big, that's a tall order to fill and who knows if he'll be able to achieve it. Para manter o poder, Kim Jong-un decidiu declarar guerra em duas frentes. Uma delas era dar prioridade ao exército e ao aparelho repressivo. O jovem líder falava abertamente sobre a pobreza do país. Dizia que não dormiria tranquilo enquanto seu povo não tivesse um nível de vida adequado. Desde muito novo, Kim Jong-un passava muito tempo com o cozinheiro japonês do pai, de quem se tornou amigo íntimo. O cozinheiro japonês se lembra das confidências noturnas do futuro ditador. O cozinheiro japonês foi e se tornou a terra. Quando eu estou indo para a minha国, eu não vou sair. Eu não vou sair. Então eu disse que eu estava dizendo, eu disse que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Todos os dias, a propaganda exibe Kim Jong-un como o grande orquestrador do renascimento da agricultura e da economia norte-coreana. Os primeiros resultados são modestos, mas o país parece ter deixado para trás as ondas de fome que dizimavam a população nos anos 90. O país parece ter que fazer o nosso país. O país parece ter que fazer o nosso país. O nosso objetivo é o futuro. O país pode construir o que ele está esperando. E, obviamente, é mais prontos para ser mais prontos e mais prontos para melhorar a South Korea, mesmo que eles não se juntarão com a South Korea. E eles têm um militares que se fortaleceram, que eles precisam seriamente. O que é um problema é que se vive em casa, não é problema. A gente não morava de desigualdade, e não morava. Nós temos fotos aqui, e aliás, O tempo era muito bom. O tempo era 10 ou 15 anos atrás. Não é isso agora. Agora é só um sistema sustentável. Norte-korea está se torna internamente. Existem grandes mudanças que ocorrem dentro da nesta 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 nesta. Kim Jong-un is allowing an unprecedented number of people to leave the country to learn about the basics of business, to learn about international economics, to learn about how to transition from a controlled economy to a market economy. Now, this is remarkable that he is allowing this sort of situation to occur. North Koreans are now able to go to Singapore to learn about the basics of business. North Koreans go to Hong Kong, they go to Vietnam. As we speak, there are North Koreans in Canada learning about international economics. And at the same time, North Korea is actually allowing a certain number of people, including some from Singapore, to go into North Korea and to discuss the basics of business. So this is a different day, a different world, and it is impossible at this point in time to ascertain what this will mean and what the consequences will be. From what we know, anecdotally, from people who have been in the, not just in Pyongyang, but in the countryside, there are resources being devoted to development. Housing, infrastructure, some extent food, maybe in the agriculture area, it looks as if there are some reforms or changes that are going to lead, could lead to increased harvest. None of these things at this point are real big. And anybody in North Korea who's implementing them probably is a little bit worried that they might get reversed. because it's not yet clear that they've been completely and totally endorsed from the top. But there's a cumulative effect. Uma economia nova para uma fera política nascida na Guerra Fria. Tal como Deng Xiaoping, da China, que abriu o país aos negócios enquanto bancava o pai da nação. Mas o controle psicológico da Coreia do Norte sobre seu povo atinge um novo patamar, o de seita secreta. Será que o país sobreviverá a esse início de abertura? I think in general because they have no problem with getting cash through small projects like Kumgang Mountain or the North-South Joint Industrial Complex. But something that really opens the country up to free market forces that allows for free and open exchange, these are all things that may make them richer, but it is seen as a threat to political control. And that's what we've seen throughout Asia. You know, if the economy starts to grow, you get middle-class incomes, they start demanding more political freedoms. You know, this is what we saw in Taiwan. It's what we saw in South Korea. We've seen this throughout history in Asia. And I think they're very threatened by that. So they're not willing to take the big steps in terms of economic reform, even though this young fellow spent some time in Switzerland, right, was educated in the West. You know, I think for exactly that reason, he understands the threats that come with trying to open up too much. For Kim Jong-un, it's a matter of survival. After the years of misery in the reign of his father, North Korean people need some hope for the country to maintain a coesion. He's smiling and rechunched, what contributes to the resurrection of Kim Il-sung, with whom he seems to be physically. Kim Il-sung, the venerado fundador da Coreia do Norte, is officially the eternal president of the country. In some moments of his government, the development of the North Korea has overcome the South Korea, thanks to the unconditional support of the Kremlin. But with the end of the U.S., Pyongyang has had to adapt to the economy. The economy is ruined and in the government of Kim Jong-il, the country has faced a great famine. A new generation, who is a leader in its own image, is a new generation, who grew up during the Negros, and now is sent to the exterior to learn about economic reforms. A new generation, who sees a leader in its own image, is a new generation, and who seems to love to be mixed with the people in front of the cameras of the propaganda machine, while Kim Jong-il had even difficulty to even touch the hands of North Korea. It seems to me that it's a combination of a very deliberate effort to have him be different from his father, to be more open, at least to appear more open to the people, to mix with them more freely, There's one wonderful episode, at least to me, a couple of them, actually. One of them is when he went to one of the newly built apartment houses. And in the process of welcoming this couple, he sits on the floor with them and has his wife sitting beside him like everybody's Korean mother. You just can't imagine Kim Jong-il ever doing anything like that. You might imagine Kim Il-sung doing it. It's possible. The other thing was when Kim Jong-un was on-site guidance for a female army unit, and when he was leaving, he didn't just take a picture with the entire unit. He stood there and the young women came up one at a time. Like he was a rock star. They grabbed his arm and had their pictures taken. I just, I was so astounded. I couldn't imagine that ever happened before. Outra coisa inimaginável era ouvir a voz de Kim Jong-il. Durante seu reinado, a propaganda só divulgava filmes mudos ou imagens dele. O ditador nunca falava em público. He had a speech. Him was so sad how he could face 리� kadar. In the dark. He doesn't say it's not. I'm just gonna tell you to listen to the band. I was hearing a message. It was a voice in the background. I was hearing from the band. He was reading it. He was reading it. He was reading it. He was reading you think. He was reading it. He was reading it. He was reading it. He was reading it. It was reading it. He was reading it. O que é que nós já estamos falando, muito doutor que ele vem, ele tinha um poder de ser um poder de ser um poder. O que é o que é o poder de ser um poder de ser um poder de ser um poder para a民族. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí Mas como seguir um caminho normal com uma herança familiar dessas? Kim Jong-un parece permitir um certo grau de transparência em relação à sua família. Desde o início do governo, ele exibe a esposa. Ela o acompanha em várias viagens. Impecável. Volta e meia ostenta acessórios de luxo. A Coreia do Norte tem pela primeira vez sua própria primeira dama. Sempre sorridente, ela é um símbolo de modernidade e diversidade. Já Kim Jong-il teve muitas amantes secretas, a maioria selecionada entre a comunidade artística oficial do regime. A trupe foi concebida essencialmente como um harém para os queridos líderes. A mãe e a esposa de Kim Jong-un vieram desse grupo. No final da adolescência, o caçula pôde começar a fazer a sua escolha. A CIDADE NO BRASIL O regime também vem dando cada vez mais destaque a uma outra mulher. Ela foi vista atrás de Kim Jong-un durante o funeral do pai, apesar de a propaganda nunca ter divulgado o nome da jovem lutada. É a irmã caçula do ditador, Kim Yo-jong. A irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita. A irmã caçula do ditador é muito bonita. A irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita. A irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita. A irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita. A irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita. A irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita, e agora a irmã caçula do ditador é muito bonita. Isso permite que a televisão norte-coreana apresente o ditador como instrutor de pilotos. O cenário pode parecer ridículo para um especialista, mas faz parte da rotina do regime. Ao vermos essas imagens, surgem algumas perguntas. Até que ponto o protagonista acredita no enredo? E até que ponto essa propaganda delirante influenciou a personalidade de Kim Jong-un? Você vê que o homem se liga e atribui para as pessoas e engajando, e aí você diz, meu Deus, como você poderia fazer isso para sua própria pessoa? Como você poderia ter sido tão brutal para sua própria pai? Como isso se juntou? Mas isso é o que estamos olhando, estamos vendo um líder, e é por isso que as pessoas dizem que ele não foi tão racional um ator. Na uma parte você vê a humanidade do homem, o charismã, e na outra você vê a brutalidade, e você diz, o que nós temos aqui? Na fronteira entre as duas Coreias, os postos de observação se tornaram atração turística. Os sul-coreanos vêm aqui com a família aos domingos observar os vestígios da separação entre os dois países. Os sul-coreanos, os postos de observação se tornaram atras. Tempo de observação que eles não estão falando. Kim Jong-un diz quem nunca era quando era bem velho, para que era uma pessoa que era capaz de dizer uma seizure. Kim Jong-un diz que ele era um pouco de uma coisa mais difícil de ver, mas quase não era um problema. Kim Jong-un diz que ele era como um poder de observação da construção, Ele era parecido que ele era um menos difícil. Kim Jong-un diz que há algo que está muito difícil de ver com isso. Será que a última fronteira da Guerra Fria pode ruir? Para muitos coreanos, essa questão perdeu a relevância. Laços pessoais e familiares já não existem mais após 60 anos de separação. 60 anos acompanhando o espetáculo da família Kim em Pyongyang, uma novela que guarda a chave do futuro da península coreana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL